A atualidade internacional dá sempre muito o que pensar. Já pensou que o mundo é pequeno demais para tantos milhões de habitantes? Tantas guerras, tantos conflitos, tantos acontecimentos de última hora? Tudo isto me diz respeito. O da luz de Deus é quase impossível. E está tudo aqui ao lado, no Jornal do Mundo, a informação global, todos os dias, aqui na Segunda Ciência. Jornal do Mundo. Atualidade sem fronteiras.